o artillerio e tamo de volta com mais o napoleon e vamos tomar a cidade que tava revoltada aqui com os nossos soldadinhos é um jogo de soldadinho Napoleão é um jogo de soldadinho olha os tiros cara pegando certinho eu não vou levar o general eu talvez eu leve o general vamos pra cá vamos pra cá que os inimigos estão fazendo aquele movimento pra cá olha o tiro esses canhões tem morteiro tá nossa senhora esses são aragoneses né aragoneses tem morteiro é uma parada complicada lá naquela direção tá matando todo mundo perfeito vamos pra cá devagar com muito cuidado pra não acertar minhas unidades eu vou mirar ali os morteiros não tão matando a gente isso é interessante isso é bem interessante de se de se ver vamos lá vamos rápido aqui não peraí peraí não fica no range aqui não pra não morrer tem uma casa pegando fogo aqui cara eita maluca muito tiro de monteiro vamos meter tiro aqui eu quero canhões novos cara esses canhões são até que bons mas eu preciso de novos canhões os dragões são muito peraí 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 nossa cavalaria vai morrer para esses dragões aqui cara bom os tiros de canhão estão pegando geral na peia aqui vai morrer todo mundo aqui ae mata tudo vou mirar aqui no meio acho que aqui é bem melhor senhor 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 nosso general está sob ataque bufa aqui caramba os dragões vão matar meus chassés agora eu tenho que vir pra cá ae mira aqui pros canhões guardia revolucionaria Maluco Muitos tiros Beleza, derrotamos aqui As unidades inimigas Aqui Tem uma outra unidade que é resistente E não morre, mas essas daqui já era Olha que bonito esse campo de batalha O campo de batalha De Napoleão é um dos mais bonitos do jogo De todos os jogos De Total War, na minha opinião O campo de batalha em Napoleão É um dos mais bonitos que tem Pronto, destrói os canhões aqui Acabou Acabou, ganhamos Miro aqui, acabou Os dragões arregaçaram todo mundo na porrada aqui Olha os caras metendo tiro no general aqui Isso aqui é o que, vermelho? Quem é esse aqui vermelho? É sangue? Acho que é um bug visual Os caras metendo aqui Que pregunte Ae! 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 Nossos cavaleiros estão fugindo por algum motivo que eu não sei ainda. Vamos continuar disparando aqui. Aqui não tem muito o que fazer. Eu vou vir pra cá. Eu não vou ficar... Não vou ficar perseguindo ninguém, não. Tá quase acabando aqui. Vamos atirar com os canhões aqui. Vamos meter tiro aqui. Acabou, né? Mira aqui! Eu não quero acertar meus próprios... Meus soldadinhos. Tem uns ângulos de canhão que não acertam, né? É complicado de acertar. Ganhamos! Um cavalo nosso fugiu, mas a gente ganhou. Ah, não fugiu não. Tá aqui. Vamos lá. Ocupa pacificamente a cidade. Essa cidade é a cidade inconquistável, né? A gente conquista, ela revolta. A gente conquista, ela revolta. Vamos pegar a grana. Não vamos reprimir ainda. Não precisa. Essa... Essa fábrica de mosquetes, eu não sei. Eu acho que eu vou é trocar esse prédio aqui. A corte de justiça não é boa. Eu preciso de fabricação de unidades aqui. É a melhor coisa que a gente pode ter aqui. Ahn... Só tem milícia parada aqui. Esse cara aqui tá se curando, esse general aqui. Vamos ficar parado aqui um tempo, até a gente poder invadir a cidade de... De Madrid, né? Vai ser uma batalha difícil, acredito eu, por causa das unidades que tem lá. Mas se eu juntar um exército no outro, eu consigo. Vamos lá. Ó o barquinho. Filho da mãe. Esse exército tava em Madrid. Eu vou correr. Eu vou atacar ele depois. Minas. Oh, há recursos naturais ocorrentes nessa região que não estão atualmente sendo exploradas. O desenvolvimento nessas áreas agora, vai aumentar o rendimento da sua nação em breve. Tá, vamos fazer isso aqui, essas minas aqui. Não dá pra consertar a cidade não, cara. Tá quebrada. Vamos tentar desfazer o estrago de alguns lugares, né? Eu gostaria de cair na porrada com alguns inimigos aqui, mas eu acho que se eu sair daqui vai ter revolta. É melhor ficar parado aqui. Esse cara é um provocador? É. Deixa eu ver, duelo. 50% de chance, vou duelar com esse cara aqui. Perdi o duelo. Mano, você só perde, cara. Você é um verme, maluco. Você é o pior cara que tem aqui. Só perde o duelo, cara. Porra, cara. Vou te mandar embora depois, cara. Que merda. Eu acho que dá pra tomar madri com uma guerrilha de caçadores. Sendo bem sincero, eu acho que dá. Passar por aqui, dá. Mas o cara tá no caminho, né? Vamos vir pra cá direto pra poder fazer a segurança da região ali com as milícias. Cara, é o seguinte. Não vou fazer isso aqui. Vamos recrutar melhores unidades aqui. Porque esse exército aqui vai precisar de ajuda. Eu tenho fuzileiros, mas eu acho que vou precisar de draguns. Dois draguns é o suficiente. É o suficiente aqui. E talvez eu tenha que lutar contra esse cara aqui pra tomar... Madri. Deixa eu primeiro fazer o cerco aqui. Com essas unidades aqui. Boa, dá pra tomar madri com essa... Caramba, dá pra tomar madri só com caçadores. Vamos lá. Vamos lá. Os lanceiros, eles têm um charge devastador. Mas tem um grave problema com os lanceiros. Que é a defesa deles, né? Eles têm pouca defesa. São guerrilhas, né? Eu acho que dá pra devastar o exército dos caras aqui. Começar por esse lado aqui. Acho que começar por esse lado é melhor. Vamos lá. Lanceiros! Sim, senhor! Esses caras tem que morrer primeiro, que são os generais. Ou esses daqui da frente. Não atire até ver o branco dos olhos deles! Atira, porra! Já dá pra ver o branco já! Ah, porra! Olha isso aqui, cara! Tá de sacanagem comigo! Os caras não tão no range, não! Não tava no range de atirar, não? Tá de sacanagem comigo, porra! Vamos atacar aqui pros lanceiros. Eu acho legal que os cavalos desse total aura, eles pulam a mureta, né? Não é todo total aura que se pula a muretinha. Senhor! 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 Nosso general está sob ataque! Pronto, charge aqui. Já volta pra correr os dois aqui. Não tá matando por quê? Ó! Volta pra formação de linha aqui. Agora parece que melhorou. O cavalo aqui que não é... O cavalo general fugiu. Corre pra cá. Eu vou perder essa batalha, não é possível. Por que que esses caras não tão acertando, velho? Caralho! Esses caras são muito ruins de mira, velho! O cavalo não corre! O cavalo ficou preso! Cara, eu não sabia que eu ia ficar agarrado. Preso aqui. Eu contei com a... Eu contei com a IA e ela falhou comigo. Aí é foda, cara. Sim, senhor! Todos os homens estão correndo! A gente está de palhaçada comigo, né, jogo? Sim, senhor! Porra! Agora parece que está matando aqui. O jogo me sabotou, cara! Olha isso, cara! Ninguém morre, cara! Morre alguém! Os caçadores não matam os civis. Quer dizer, eles matam os civis, mas demora muito. Recuo aqui. Olha a demora pra matar aqui, cara! 5 mil e morre! Não cai um! É por causa das florestas, né? Acho que é por causa das florestas que eles não estão matando. Vamos ver. Agora os caras são de costas aqui. Acho que agora eles morrem. Vamos ver. Nem assim. Opa, peraí que está matando sim. Vamos pra cá. Aqui parece que vai matar. 29. Eu confiei na IA do jogo. O jogo me trollou. Meu, batalha na floresta essa merda aqui. Aí, pronto. Está morrendo. Vai acabar a munição. Vai acabar a munição já já. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Eu acho que dá pra matar todo mundo. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Eu acho que dá pra matar todo mundo Conforme a gente for pegando o kill aqui Eles vão correr Boa, correram É só ficar juntinho um do lado do outro aqui Antes de acabar a munição A gente ganha esses caras Meu, que filha da puta, cara Já era a munição desses caras aqui, acabou Esses caras correndo aqui Eu acho que eu vou conseguir chargear o general aqui O general eu consigo dar um charge bonito Foca no general aqui, meu irmão Foca no general, meu irmão Vamos vir aqui Tá chegando aqui Os caras tão carregando, mas tão morrendo Corre cá pra cima da colina aqui Ah, eu ia chargear os caras, não deu, velho Aí é foda E aí, acabou a munição também Caralho, velho Perdi essa batalha, eu não acredito Vamos chargear os caras Vamos chargear aqui, vamos chargear aqui Por que vocês estão indo tortos? Por que vocês estão indo tortos? Os caras estavam tudo tortos Beleza, parece que a gente monta pra correr aqui Ganhamos esses caras aqui Ganhamos esses caras aqui Os caras chargear a gente aqui também Parece que a gente botou pra correr Um, dois Bota pra correr aqui também Boa, bota pra correr, botou Tem um general ali ainda Que não foi embora ainda Vamos pra cima Quebramos na porrada aqui Maluco, a gente upou de nível Ganhamos a batalha de Madrid Caramba Tá, tô com uma vida Na sorte não, não é massa, né Enemy General Kill Demorou pra matar O terreno fez os caras sobreviverem tanto, né Mas os caçadores são bem resistentes Unidade boa, cara Caramba Ah, o cavalo não fugiu, não Aê, retorna a Madrid Madrid agora pertence ao seu dono legítimo A Espanha Caramba, nossa cura aumentou muito aqui na cidade Bom, porrada a Ari, então Agora a gente vai destruir esse exército aqui Agora acabou pra eles A chance da gente ganhar é mais alta Porque nós temos as melhores unidades, né Russar, canhão Vamos jogar safe pra não perder Salva Ó Tomamos Madrid Vamos devagar Eu acho que os canhões tem condições de acertar alguém do outro lado, né A mira não é muito boa aqui Porque a munição bate Ah, tá pegando lá atrás Mesmo que não seja uma mira muito boa Vamos ir pra cá Rápido Vamos pegar nossos russars e rapidamente Matar esses caras E meio que A segurar aqui Uma defesa aqui Ih, a gente tá matando os canhões Ah, morreu A cavalaria aqui já era O Chesser já era aqui Vou mirar nos canhões deles aqui Talvez a gente acerte alguém Nossa, o tiro tá batendo O tiro tá batendo aqui em cima da colina aqui Tá fazendo Entra cá Essa é a musiquinha do inimigo Quando ele tá perdendo Vamos lá Acelera aqui Rápido Sim, senhor Sim, senhor Rápido, espanhóis Rápido Quero comer paella hoje à noite Vamos lá Talvez eu tenha que matar o Chesser Primeiro Ó Vamos matar o Chesser Achevel Mira aqui Tá de ladinho aqui Vai tomar Nossa Acertou aqui Tá pegando aqui os tiros Muitos tiros Muitos tiros Muitos tiros Mira aqui Nossa, tá pegando Bonito aqui Nosso menino está correndo, senhor Nosso menino está correndo, senhor Quem? Por que que eu tô conseguindo matar esses Chessers aqui, cara? Por que que meu... Nossa, meus russados estão apoiando Vamos lá Aqui, pai Olha o que tá acontecendo aqui Os caras tão correndo pra cima da gente Vou ativar o Grape Shot aqui Vocês tão fudidos Vai tomar tirão de 12 Blau, 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 blau Vai tomar um tirão de 12 Os lendários tirão de 12, senhor Pronto, ó lá Atira aqui Cara, não conseguimos matar a cavalaria dos caras Esquisito Eles quase mataram o meu general Pronto Aqui, olha isso aqui Com os tiros de canhão Rasgando todo mundo Pior coisa que o inimigo pode fazer numa situação dessa é É vir pra cima da gente aqui Nós dizimamos as unidades deles aqui Tem um canhão atirando em mim aqui Vou ter que matar eles Enemy general kill Beleza General inimigo Assassinado Murder Morto E LED Vamos charjar aqui os canhões Bora, acabou Aê, conseguimos Aê, ganhamos Pronto We've won GG, maluco Destruímos o exército dele aqui Perdemos uns cavalinhos no processo Mas tá tudo bem Agora vai todo mundo se curar Vamos Ele correu pra perto da cidade Mas ele tá fudido Eu vou pegar ele aqui com os guerrilheiros E eu ganhei duas unidades ainda Pronto Morreu Entra cá pra dentro Olha só Madri é nossa Uhul Eu completei a missão de pegar a Madri Não completei? Ahn, cadê? Cadê? Onde é que estavam os objetivos? Tava aqui, né? Não tem mais objetivos pra pegar aqui Acredito que não tem mais agora Madri é nossa Madri It's ours Esse cara não tá se curando Porque ele não tem general alistado, né? Eu tenho que pegar ele e colocar aqui Esse exército aqui Aí ele vai Putz, mas aqui é só guerrilheiro se cura, né? Aí é foda Esse guerrilheiro Vai vir pra cá, pra cima É a melhor maneira que eu tenho de usá-lo Vamos vir aqui Vamos tomar o navio mercante dos nossos inimigos aqui No próximo turno Eu vou destruir o porto deles também Talvez seja uma ideia boa, né? Zaragoza Eu não sei se eu vou ter que tomar Zaragoza Talvez eu tome essa cidade pra ela estar perto Embora Barcelona seja muito útil também Porque ela é uma cidade que dá dinheiro Eu posso chegar em Midipirene por dois lugares Por aqui Ou por aqui Eu acho que eu vou tentar ruxar pelo meio mesmo Vamos passar Um agente recrutado Mais um guerrilheiro O que eu faço com esse guerrilheiro? Não tem muitas funções para muitos guerrilheiros Espalhados pelo nosso exército Aqui eu tô fazendo a corte Acho que eu vou começar a recrutar uns caras bolados aqui Consertar aqui seria legal Mas custa caro Mil e trezentos Conserta aqui, vai Me dá Opa Opa Sabotagem Nossa Sociedade secreta Olha Deixa quebrado aqui em cima Caraca, tem uns franceses aqui Vamos pegar uns guerrilha russares aqui Senão os franceses vão começar a tomar todas as regiões aqui Que são minhas, né? Sacanagem Sacanagem, velho Cadeirada no barçal, velho Vamos vir pra cá O sabotador vem pra cá Pra essa região aqui Talvez tomar essa cidade do meio Seja interessante também I don't know Pronto, bota os dragões aqui Mil e trezentos pra consertar uma cidade Pra consertar um negócio Que merda Mais um dragão Ou eu recruto um granadeiro O granadeiro é bom Porque o granadeiro ele tem um Ele tem uma vantagem de ser forte pra cacete Eu posso mandar esses caras pra cá Pra matar aqueles malucos ali Dividir o meu exército em pequenos grupos Não dá pra tomar esse Não dá, galera Pra tomar o porto Aí é sacanagem Eu queria lutar contra esses caras aqui Contra o barquinho que tá aqui Mas não vai rolar Quando eu recrutar o dragão Eu vou dar a volta aqui E eu vou arregaçar esses caras aqui É o que eu vou tentar fazer Até lá Olha o tempo que vai levar pra consertar Essa corte de justiça, cara Ah, vai levar muito mais Caramba, velho Eu vou desmantelar essa merda aqui Pra trocar o tipo de prédio Senão vai levar muito tempo pra consertar Eu de novo cliquei errado no troço ali Vai levar muito mais tempo do que o necessário Vamos fazer umas estradas aqui, vai Aqui tem o que pra recrutar? Aqui tem uns prédios militar Vamos consertar aqui E recrutar Ó, caçadores voluntários de Madrid Essa unidade parece interessante Só pode ter um Ah, eles são unidades de guerrilla também Legal Vamos se aproximar daqui Aqui tem um exército grande Deixa eu ver Se aproxima daqui Eu não acho que vai revoltar É impossível que isso aqui revolte Madrid não vai revoltar Esse exército pequeno aqui Ele pode se preparar pra defender a cidade, né? Acho que é a única utilidade desse exército aqui Qualquer outra coisa é Secundário com ele Vamos vir pra cá Pra dentro de Madrid Agora ele vai se curar pra cacete Maluco, o troço vai curar muito agora Deixa eu ver Não tem o que fazer aqui Eu acho que Eu vou ficar aqui dentro Pra tentar defender a cidade desse ataque aqui Que provavelmente vai falhar Os civis armados vão conseguir dar conta da defesa Eu acho Deixa eu ver Regiões Agentes Aqui tem um cara Vamos tentar duelar de novo Vai falhar Ah, matamos o cara Boa O oponente foi morto Vamos entrar aqui Vamos deixar o cara lá dentro, né? Deixa eu ver Padre Guerrilero Guerrilero Vamos tentar sabotar aqui 25% Não dá Ah, detectaram o meu agente Vamos ficar um tempo sem tentar nada, então Vamos só passar o turno Porque os agentes não são tão bons assim Nessa campanha aqui Olha que safadeza Dois exércitos em mim Caralho Sabotaram aqui de novo Ah, não tem nada que eu possa fazer Cidade de Oviedo Cercada Será que eu consigo matar esses caras aqui? Tá falando que eu não consigo matar Mas eu consigo, não consigo? Vamos salvar aqui Ó Eu consigo sim Vamos lá Eu acho que eu consigo Não é possível Só É claro Eu vou ter que me separar por todos os lados, né? Bora Simbueiras 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 Vamos rushar aqui Com todo mundo Por três lados diferentes Se a gente Eles não conseguem acertar a gente Por causa dessa lombada aqui Com o canhão Isso é ótimo pra gente Eu Tenho uma ligeira impressão De que eu vou ter dificuldade com esses civis aqui Pra acertar os caras, né? Então eu vou tentar ficar mirando aqui Ah, o cara foi pra lá Aí é foda, velho Simbueiras 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 Será que aqui? Ah, os caras já estão correndo já, velho Não tem moral nenhuma Simbueiras Simbueiras Malditos civis Lutem Tatakai, cacete Finge que o titã colossal está atacando Vamos lá Vamos lá Eu não acredito nisso, olha isso Simbueira 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 Olha isso aqui Boa, botou pra correr o canhão aqui Mata Boa, conseguiu Agora falta matar o general dos caras Oito, sete, seis 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 Morre Três Vai morrer Dois Conseguiram Maluco Quase que eu perdi Matamos Acabamos com o exército inimigo aqui 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 eu vou ter que matar esses caras aqui porque eles sabotaram minha cidade Adeus Adeus Por terem feito isso, será a morte Só tem milícia e eu tenho dois dragons Eu acho que eu consigo ganhar Vamos lá Dois Dragons Simbueiras Esporradaria Vamos lá Vai cada um pro lado Eu vou usar a formação de wedge De ponta aqui, de diamante E eu vou tentar pegar os dois flancos dos caras aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Charge aqui Parece que o charge foi bem aqui Foi bom, foi bom Olha só, o cara voou Foi um bom charge Foi um bom charge Pegou duas unidades inimigas aqui O foda é continuar em combate por muito tempo e ganhar né Esse é o problema da formação de wedge Ah, morreu um general nosso aqui Se a gente botar o cara dali pra correr, a gente vem aqui e ajuda Ajuda Pronto, ajuda aqui agora Caramba, deu certinho Eu sei que eu fosse perder essa merda, cara Aê, heróica Jogê Urra Urra Esse grito é maneiro dos caras Com certo aqui Recrutamos os dois dragões Vou recrutar mais um granadeiro E vou recrutar Deixa eu ver Mais infantaria Acho que mais infantaria é perfeito aqui Dá até pra fazer mais infraestrutura aqui Dá pra fazer Uma corte de justiça Mas por que eu faria uma corte de justiça aqui? Eu vou fazer Talvez uma dry dock Pra ter mais porto Não, pra ter mais navio Dry dock só ajuda na No... Desenvolvimento Aqui... Isso aqui é fabricante de mosquete né Aqui tem que ter unidade Olha esse bug Deu aquele bug de som Tem que vir pra cá Agora volta Ahn... Esses bugs de som do jogo antigo é engraçado né O jogo é bem antigo Aí tem esses bugs bizarros de placa de som né Beleza, agora que esse exército aqui tá curado Eu posso pegar ele E levar comigo Talvez pra... Zaragoza né Vamos vir aqui Esses caras vão tentar me gankar Tentar me acertar Mas vão ter dificuldade Ahn... Mata esse cara aqui vai Finaliza esse bosta aqui, tchau Pronto Nostra virtude Não tem nem as comparações Aqui eu acho que eu vou fazer Eu não vou mais fazer prédio de recrutamento aqui Eu vou trocar Vou fazer um teatro pra gente ter Coisa com a nobreza aqui né Eu vou desenvolver um magistrado aqui Pra gente ter dinheirinhos Guerrilheiro, pra cá guerrilheiro Ahn... Cristóbal Vásquez Já encheu a vida? Não encheu a vida ainda não Tem dois exércitos aqui ó Tentando me gankar Como é que eu faço aqui agora Pra não tomar aquele gank monstruoso né Eu vou recrutar os caras aqui e ficar atento Porque eu vou perder Se eu der mole aqui os caras vão acabar comigo Vão me cercar pelos lados ali e vão acabar com o meu personagem Sim senhor Por a liberdade de Espanha Não tem como consertar isso aqui Eu acho que eu posso pegar esses caçadores aqui O meu exército tem mais canhões, eu acho Sim senhor Eu não consigo gankar o cara aqui não Consigo Quem passar pelo mato aqui tá morto Ó Bugou de novo o áudio Ae pronto Bugou o áudio de novo pra cá Pra cá Eu acho que eu consigo ganhar ó Quem vier por aqui vai morrer Pisou aqui vai morrer Pronto eu tenho um provocador e um padre aqui Nessa vila aqui Eu acho que essa emboscada é a melhor coisa que a gente pode fazer Senão a gente vai apanhar Vamos deixar a madria aberta ali pros caras tentarem pegar e vamos emboscar Opa Emboscada Ah Ah Eu poderia auto resolver Eu vou matar todo Cara são só milícias galera Caramba Tem Caramba tem uns um lança Malucos cara com a lança Vamos lá Emboscada Porrada Eu acho que eu vou botar os canhões assim né Eu tô olhando o terreno Não é todo canhão que vai acertar Vamos tirar daqui Vamos colocar esse canhão aqui Ou aqui não acerta Aqui acerta Se tiver inimigo aqui acerta Deixa eu ver O ruim de botar canhão em todos os ângulos Eu aprendi com esse erro uma vez Quando eu tava jogando O ruim de colocar canhão em todos os lados É que se você ataca todos os lados com canhão A chance de você morrer Pra um tiro do seu próprio canhão aumenta muito Porque você não consegue movimentar seu exército tomando tiro de todas as direções É mais difícil É muito difícil Agora é o seguinte Agora é o seguinte Eu vou ter que gankar esses caras Por aqui Com meus caçadores Só não pode demorar muito né Vamos lá Vamos lá Vem pra cá Mira aqui Mira aqui Mira aqui no meio Os canhões vão triturar os caras ali Se a gente fizer tudo certo É claro né Vamos vir aqui Olha Vamos mirar aqui Tá uma ventania do cacete aqui galera Se vocês ouvirem porta batendo Já sabe né É culpa minha não Vou mirar nos lanceiros aqui Vou pegar esses caras aqui Vou charjar aqui Tá começando o tiroteio aqui Vamos lá Vamos lá Diz que é uma bela de uma emboscada hein Os canhões deles nem conseguem atirar na gente Por causa disso Vamos pra cá Cadê os malucos que eu vim aqui? Longe pra caralho Aqui a gente tá ganhando aqui Porradaria tá com medo aqui É É O general vai morrer aqui Bota a formação de quadrado aqui Pra matar a cavalaria deles A gente tá fodido aqui Sir Our general is under attack Aqui a gente tá meio que fodido aqui Mira aqui Mira aqui no meio Errou Aqui a gente fez a formação de quadrado aqui E segurou o charge dos caras Vamos revitalizar a moral deles aqui Pra habilidade aqui Vem pra cá Infanteria Infanteria para a ordem Infanteria para a ordem Escarabuzadores Guardia Aqui tem uns cavalos no chão Porra do saco velho Essa vai ser uma batalha chata Guardia Se eu não perder essa porra Se não faltar luz também Tá ventando pra caralho aqui Não sei se vale a pena meter uma destaca de madeira aqui Estamos ganhando a impressão minha Acho que a gente tá conseguindo ganhar aqui Esvagar aqui Mas tá ganhando Estes caras vão tentar chegar na gente aqui A gente vai acabar com eles Complicado hein Se Chessé Olha isso cara Eu preciso que vocês morram Chessé Que merda Aê Meu, que confusão A emboscada tá mais confusa pra mim do que pra eles Era pra confundir eles Tá confundindo eu Atira aqui pra ver se mata Que merda, cara Olha os caras aqui, velho Agora tá matando geral aqui os tiros Tá pegando aqui Só assim pra ganhar, cara São os canhões que tão fazendo a gente ganhar isso aqui Charges fodidos aqui Morre Morre logo Sai daqui Esses fuzileiros são complicados de lidar, né Mas dá pra matar, dá pra matar Ataca esse filha da puta aqui Caralho, o cara não foi embora Mata esse cara aqui Caralho Como é que pode um troço ser tão irritante O Chacelo morre não, cara Aê, morreu, morreu Acabou Fica assim Pronto, acabamos com os caras aqui, galera Acabamos com os inimigos aqui, já era Eu só não vou mirar ali com os canhões pra não matar meu próprio exército Esses caras são milícias ou são... São milícias Aí é foda Aqui não tá pegando nada, né Esses caras são meio louquinhos O que que eles tão fazendo aqui? Tão tentando me acertar? Que burrice, né? Não Como você é burro Vou mirar aqui Agora a gente vai matar esses caras tudo aqui Atira aqui nessa merda Aqui não tá pegando Tem que ser... Tem que ser... Grape... Ecanisto, né? Tem que ser grave shot Aqui eu acho que... Aqui pega bem pouco também Parece que tá indo aqui Devagar, mas tá indo Atira! Sim, senhor Parece que o ângulo é ruim aqui, né? Ok, aqui O ângulo aqui é ruim, mas dá pra matar Meu, que emboscada fudida, cara Derrotamos os caras ali Agora é nosso Pronto, acabou aqui agora Alu? Que doideira Aê! Conseguimos, não acredito Gloriosa vitória Nossos cavalos tudo foram embora Mas a gente ganhou Vamos precisar de um novo exército Chesser não serve mais pra nada Pelo que eu percebi Tem que ser dragun Dragun é a única coisa que ajuda Ah, um recurso aqui Unexploited resource Depois eu faço isso Bom, galera Eu consegui aqui uma unidade aqui Eu vou trazer ela pra cá Ou vou trazer ela pros guerrilheiros aqui Vem pra cá É uma cavalaria de guerrilha, né? Por que não? Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente vai estar se defendendo desse ataque aqui Ou que ataque fudido Esse aqui a gente vai ter dificuldade E a gente vê o que faz, beleza? Fui! Tchau! Tchau!